Os meus olhos coloridos Me fazem refletir E eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratimados E também querem enrolar Você ri da minha roupa Eu ri do meu cabelo Você ri da minha pele Eu ri do meu sorriso Mas a verdade é que você Todo brasileiro tem sangue criouro Meu cabelo duro É sarana criouro 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 Oh, oh, oh... Meus olhos coloridos Me fazem repetir Que eu tô sempre na minha cor É, não posso mais fugir, não posso mais, não posso mais, não posso mais É, meu cabelo enrolado Todos querem imitar Tá todo mundo baratinado Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você Todo brasileiro tem sangue criou Tem cabelo duro Salada crioulo Salada crioulo Salada crioulo Salada crioulo Salada crioulo É, meu povo brasileiro Salada crioulo 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 Salada crioulo